Um homem de 43 anos foi preso por cometer crimes de roubo em algumas cidades da região leste. Segundo a polícia militar, o suspeito que alegou dificuldades financeiras para cometer as ações criminosas. Com ele foi encontrado um simulacro de bomba, de bomba caseira, bem grotesco, uma parafusadeira daquelas pequenas, portátil, que o punho dela simula o punho de uma arma de fogo, que qualquer pessoa que vê aquilo embaixo da camisa vai achar que é uma arma de fogo mesmo. E o iPhone da cidadã, que ele roubou em Iapim, e também uma quantia de R$368,00 em espécie, que foram apreendidos. O cidadão, quando a polícia militar parlamentou com ele, ele também assumiu a autoria de um outro roubo, que aconteceu no dia 26 do 9, em Engenheiro Caldas, com o mesmo modus operandi que ele fez em Dom Cavate, em Iapim. Ele alegou para a polícia militar que ele só fez esses roubos porque ele está passando, está passando por dificuldades financeiras. Esse veículo não estava no nome dele, está no nome de uma terceira pessoa e ele não explicou se o veículo era dele ou se era de uma outra pessoa. Mas não era produto de roubo ou furto já registrado pela polícia militar ou pela polícia civil. Vale ressaltar que o veículo que o cidadão estava, ele pegou a placa e adulterou os números. Motivo pelo qual o veículo, além de ser usado na prática de roubo, ele também foi apreendido, também pela essa adulteração. Motivo pelo qual o veículo, além de ser usado na prática de roubo, ele também foi apreendido, também foi apreendido, também foi apreendido, também foi apreendido. Motivo pelo qual o veículo, além de ser usado na prática de roubo, ele também foi apreendido, também foi apreendido.